A mesinha de Theo Não mãe, aí não Theo Sua avó mãe, aqui Sua avó mãe Bom dia minha sogra Tudo bem, minha sogra Sua avó mãe Sua avó Sua avó Sua avó Sua avó É legal, é um parque bebê! Um parque bebê, um parque bebê, um parque bebê! Um parque bebê, um parque bebê, um parque bebê! Um parque bebê, um parque bebê, um parque bebê! Um parque bebê, um parque bebê! Um parque bebê, um parque bebê, um parque bebê, um parque bebê! Um parque bebê, um parque bebê, um parque bebê! Um parque bebê, um parque bebê! Desi, vem! Desi! Um parque bebê! 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 Vem cá, vamos pegar direito Solta aqui Vamos lá Um Dois Já Pega Traz mamãe Traz bebê Aqui Vem Ai Muito bem Muito bem Já me vei Muito bem